Fala galera, suave? Aqui é o Bernardo pra mais um vídeo do Última Ficha. Antes da gente começar, já peço pra que vocês cliquem no like, se inscrevam no canal, ativem o sino, deixem aquele comentário bacana e o mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo pra gente trazer ainda mais pessoas pro nosso YouTube. Lembrando que nós somos um site em ativa desde 2014 e fazemos notícias, artigos de opinião, análises e muito mais. Se você curte nosso conteúdo, essa é a melhor forma de você nos ajudar a crescer. Aproveitem também e nos acompanhem no nosso Discord e na Twitch, os links estão aqui na descrição do vídeo. A gente sempre troca uma ideia saudável no Discord com os nossos inscritos e faz lives todo dia lá na Twitch, a famosa roxinha. Bora crescer a família Última Ficha, galera. Bom, hoje a gente vai dar umas dicas de ouro e funções do Playstation 5 extremamente úteis que pouca gente usa. Basicamente, dá pra usar o console de algumas formas que não foram tão bem mostradas pela Sony e acabam mudando a forma como você interage com seus jogos e amigos. Bora lá! O primeiro segredo é um dos meus favoritos. Ele serve pra você mostrar a sua tela ao seu colega de grupo e vice-versa. Essa dica é excelente em jogos online como Destiny 2, Fall Guys e Genshin Impact. Pra começar, é só montar uma party com um amigo. Depois, basta apertar o botão PlayStation do DualSense e ir até Party, Grupo. Clique nesse ícone pra iniciar a sua transmissão com o seu amigo. Ele ou ela deve fazer o mesmo caminho pra transmitir pra você. O seu console vai receber por notificação a informação de que o seu parceiro tá transmitindo. Basta apertar o botão PlayStation pra abrir a notificação e aceitar. Essa tela vai aparecer e você pode simplesmente escolher a opção Picture in Picture pra não diminuir sua tela de jogatina ou fixar nas laterais para não se sobrepor ao seu jogo. A preferência é toda sua. A segunda dica é pra assistir o YouTube, Twitch e outros canais enquanto você joga o seu jogo favorito. O PlayStation 5 ainda não tem o navegador web disponível abertamente. Então você vai precisar abri-lo a partir de uma mensagem com algum amigo seu. Vá até o Gamerbase e envie a uma amiga ou amigo o endereço web que você quer abrir. Nesse, eu tô mostrando a Twitch do nosso canal. Envie a mensagem e em seguida clique no seu próprio link. Após dar play na transmissão ao vivo ou em outro vídeo qualquer, clique em modo teatro na Twitch pra ficar melhor. Você pode escolher também mostrar ou não mensagens. Vale lembrar que cada plataforma tem suas opções próprias. Aqui, a gente tá mostrando apenas a Twitch. Em seguida, é só apertar o botão Opções ou Options do controle e escolher a opção Fixar na lateral. Aí, você escolhe o lado que preferir e pronto. Ao contrário do primeiro macete, esse não te dá a opção de tela dentro da tela, Picture in Picture. Mas ainda assim, fica suave pra acompanhar a última ficha enquanto joga o seu game favorito. Se você quiser sair dessa visualização, basta apertar o botão PS novamente, clicar na tecla Options no cartão do navegador e escolher Sair do Fixar na lateral. Simples assim. O terceiro truque é animal e uma mão na roda de todo o gamer. O Playstation 5 te permite pular para partes específicas do jogo depois que você as desbloquear. Ou seja, você não precisa mais iniciar, esperar todo aquele bafafá de menu, depois andar até onde você precisa ir, nem nada. Olha só esse exemplo, em que eu escolho o cartão da loja de Sackboy e pronto. Já tamo direto na loja de personalização do seu Sackboy. Veja bem, a gente pode até migrar entre partes do jogo dentro do próprio game. Como exemplo, vou pular daqui da loja pra uma das fases do início da aventura. Por exemplo, eu tava jogando Mortal Kombat 11 e pude optar por ir direto pra luta online ou modo história, entre muitas outras opções. Os games de Playstation 5 tem essa opção por padrão, mas os de Playstation 4 precisam ser atualizados pelos desenvolvedores pra que isso funcione no PSC 1. Aliás, são os próprios desenvolvedores que determinam como usar essa funcionalidade. Esse próximo segredo nem é tão segredo assim, já que muita gente tira fotos em game e provavelmente você já viu ele por aí. Veja só, se você clicar no pincel ao abrir a pré-visualização de uma imagem, você consegue acessar algumas opções de edição antes de salvar ou postar a foto final. Tem como dar zoom e recortar uma parte específica, rotacionar, recolocar o quadro e até mesmo escrever. Além disso, você pode escolher até algumas opções de fonte, cor, tamanho e alinhamento pro seu texto. O mesmo pode ser feito com vídeos longos ou curtos, mas de forma limitada. Para os vídeos, as opções de edição diretamente pelo console se resumem a escolher onde iniciar o vídeo e onde parar e a imagem de capa. Contudo, isso é bem útil pra produzir conteúdos ou compartilhar diretamente com os amigos online. A próxima dica é especialmente pra aquela galera que faz uma baita jogada em um game e não tinha como mostrar pros amigos. Veja só, no Playstation 5 você pode salvar os últimos segundos, minutos e até hora da sua jogatina. Basta apertar o botão de criar e escolher salvar partida recente e salvar clipe curto ou completo. Lembre-se que o completo vai até 60 minutos no máximo. Além disso, você pode pré-configurar as teclas de atalho do botão de criar, indo no menu Capturas e Transmissões e Capturas e Atalhos do botão Criar. Meu preferido foi um clique para a foto e dois cliques para o clipe curto de 15 segundos. Vejo melhor pra você e aproveite. Agora, a dica máxima é... Esse recurso vem ativado por padrão para os troféus que você conquista. Pois é, isso mesmo. Além das conhecidas imagens que a gente já tinha no Playstation 4, agora o console grava um clipe curto pra mostrar o momento exato do seu troféu. Você pode descer até a opção Troféus, escolher Desabilitar ou aumentar o tamanho dos vídeos de troféu para 30 segundos. Bom, agora eu vou dar uma dica extremamente importante relacionada à acessibilidade. Lembra que The Last of Us Part 2 foi um game com uma gama absurda de acessibilidade? Pois é, agora a gente não precisa mais ficar nas mãos das desenvolvedoras pra isso. O Playstation 5 tem muita, mas muita opção de acessibilidade. Primeiro, no menu Tela, temos opções para diferentes tipos de daltonismo, além de aumento de intensidade de cada um deles. Bem maneiro isso, hein? Isso acontece diretamente no sistema, afetando tudo que o console exibe, seja dentro ou fora dos jogos. Em seguida, a gente tem o tamanho do texto, negrito, velocidade da rolagem, dos avisos, além de contraste e animações. Infelizmente, o leitor de tela para deficientes visuais ainda não está disponível para português, mas a gente imagina que essa função seja acrescentada no futuro. Por fim, a gente tem as legendas ocultas, uma ferramenta opcional dos desenvolvedores, e a transcrição de bate-papo por voz, que assim como o leitor de tela, ainda não está disponível em português. Agora, a gente vai pra dica que eu mesmo não sabia até pouco tempo atrás. O console tem a opção de remapear todos os botões. Isso mesmo, dá pra remapear todos os botões do seu joystick. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que isso afeta todo o sistema. Então, se você quiser usar pra apenas um jogo em específico, não se esqueça de desfazer as configurações depois de zerar. Bom, agora vai uma dica pra facilitar a vida dos jogadores. As pré-definições dos games. Indo em Dados salvos e configurações no menu, podemos acessar configurações pré-definidas. Escolher desde dificuldade, legendas, áudio e inversão de cursor para todos os games que desfrutam dessas opções. Não precisa nem perder mais tempo setando cada jogo que você inserir no console. Agora, se liga pra alguns truques e novidades da loja PlayStation. Todo jogo exibido na sua tela de entrada ou na loja agora pode ser seguido clicando nas reticências, seguir. Isso significa que você vai receber atualizações e novidades daquele game diretamente no card inicial de novidades quando você iniciar o console. Complementando a opção de seguir, se você for até a loja, é fácil identificar quais são os jogos de PS4, pois eles têm uma tag PS4. E melhor ainda, é possível se certificar quais jogos de PlayStation 4 têm updates pro PS5 com o mesmo recurso de tag. Olha só o exemplo. Por fim, ao lado do botão de comprar um game, temos a opção de adicionar na lista de desejos e ficar por dentro sempre que um game específico tiver em promoção. Esse foi um dos recursos que foi muito pedido pelos fãs da Sony desde o início da loja online. A última dica é sobre suas informações preciosas dos seus jogos que não eram acessíveis antes. Partindo da tela inicial e indo no seu perfil, você pode não somente ver os troféus e o seu desempenho em cada game, como também consultar o tempo de hora dedicado aos seus vícios. Bom, galera, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de ouro para usuários no PlayStation 5. Tem alguma dessas aí que você não sabia e vai passar a usar? Fala aí nos comentários. E aqui, aproveite para clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar o vídeo e, principalmente, nos acompanhar no Discord e na Twitch para saber tudo o que está rolando no mundo dos jogos, além de participar dos sorteios diários que a gente está fazendo. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera.